A natureza, a natureza é muito linda, não tem coisa igual né gente, olha aí que coisa linda, essa é a natureza, tem gente que não preserva, tem gente que só pensa em estragar, tem gente que só pensa em si mesmo, e o resto que se dane, mas não é assim não, tem que cuidar da natureza, as coisas naturais que Deus deixou, para nós homens cuidar, nós seres humanos cuidar, não é para estragar, olha aí, olha aí, isso aí é o lobo-guará, outra espécie, tem um, embaixo do queixo dele tem o espelho branco, já tem um outro que é o espelho preto todo, essa jibóia aqui eu não conheço não, é enorme ela, aí é, um pouco da catina, tá seca, aí, muita gente que não preserva, mas é lindo demais a natureza, não tem igual gente, será que tem gente que vê isso, não pensa assim, vamos cuidar, vamos preservar a natureza, a natureza, foi Deus que deixou, para todos nós, mas não, mas tem gente que prefere estragar, botar fogo, queimar as coisas, poluir, poluir, poluir o meio, no meio, o meio ambiente, causa problemas de saúde, mata os bichinhos, da natureza, não é fácil não gente, eu gosto, amo a natureza, eu amo a natureza, eu amo a natureza, aqui, tem a mata, não sei o que, eu sou o nome aqui, não sei, vamos vendo ai, vamos vendo ai, quem tiver, quem gostar, dá um like, se inscreve, compartilha, o que gente, muito lindo demais, aí ó, uma sede da natureza, aí ó, amanhecer, tarde ser, não sei se é tarde ser, amanhecer, muito bonito, bom dia gente, bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia a todos, obrigado a todos, obrigado a todos por, acompanhar o meu canal, de tudo fazendo um pouco, José Linho, de tudo fazendo um pouco, bom dia para todos gente, ok pessoal, saúde e paz para todos, uma ótima terça-feira, e tudo de bom, um abraço para todos, se inscreva ai gente, dá um like, quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha, dá uma visualizada lá, e dá um joinha gente, valeu, bom dia para todos, fiquem todos com Deus, valeu gente, estamos juntos, firme e forte, valeu,